Esse processo que vitimou a Eusélia Oliveira, do réu Luiz Zulfino, é um exemplo disso, porque muitas vezes, além da burocracia do judiciário, tem também interferências de bastidores que acabam contribuindo para isso acontecer, seja pela força econômica da parte, seja pelo prestígio político da parte, às vezes partes até que são pessoas aparentemente humildes. Esse próprio Luiz Zulfino não é uma pessoa militar reformada, pessoa comum do povo, mas às vezes pessoas comuns do povo têm amizades importantes. A tramitação vergonhosa no Supremo Tribunal Federal foi o acusado entrando com embargos dos embargos. Na verdade, embargos claramente, manifestamente, embargos protelatórios. E que nessa via cruz aí, ele ajuizou cinco ou seis embargos dos embargos. Até porque, 14 anos tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal, eu diria que os dados mais relevantes que aconteceu foi a substituição dos relatores, dos ministros de relatório, que até teve ministros que foram se aposentando e tal e tal. Então, é isso que, de fato, faz com que não apenas a família, mas a sociedade, fique, de fato, indignada com essa morosidade, com essa impunidade consagrada pelo Poder Judiciário Nacional. E aí 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 E aí